Aqui estão 40 dos maiores tenistas de todos os tempos. E claro que eles amam futebol. O tenista André Sá comemorou muito o título do Atlético no Brasileirão de 2021. O bicampeão olímpico Andy Murray é um torcedor fervoroso do Ibernian de seu país natal, a Escócia. Penta-campeão em Wimbledon e Hexa em Roland-Garros, o sueco Bjorn Barg é torcedor do Hammarby. Torcedor do Bayern de Munique, Boris Becker ganhou seis torneios de Grand Slam. O mineiro e cruzeirense Bruno Soares chegou a ser o número dois do mundo no ranking de duplas. A ex-número um do mundo, Carolina Wozniak, usa até mesmo a camisa do Liverpool em seus jogos. Louco pelo River, David Nalbandian foi o primeiro tenista argentino a disputar a final de Wimbledon. A campeã do aberto dos Estados Unidos de 2021, Emma Raducanu, apoia o Tottenham. O italiano Fábio Fonini está sempre presente nos estádios para assistir a Inter de Milão. Fernando Meligeni adora futebol e o time do São Paulo. Flávio Sareta, feliz da vida, com sua camiseta personalizada do Palmeiras. Maior tenista argentina da história, Gabriela Sabatini é fanática pelo River Plate. Já o seu compatriota, Gaston Gaudio, não esconde o amor pelo Independiente. Maior nome do tênis argentino, Guilhermo Villas, também é da torcida dos milionários. Maior tenista brasileiro de todos os tempos. O tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kyrten, adora o Havaí. Jaime Onsins costumava assistir aos jogos do Corinthians em loco nos estádios. Mas hoje confessa que acompanha pouco futebol. Juan Martín Galpotro exibe o troféu da Copa Davis de 2016 para a torcida do Boca Juniors. O russo Marat Safin gosta de assistir em loco ao Spartak de Moscou. Marcelo Melo foi o número um do ranking de duplas e está vibrando com a volta do Cruzeiro à primeira divisão. Ex-número um do ranking mundial, Marcelo Rios, está sempre apoiando a Universidade Católica do Chile. Maria Sharapova confessa a todos que adora assistir aos jogos da seleção brasileira. A campeã de Wimbledon de 2013, Marion Bartoli, exibe orgulhosa sua camiseta personalizada do Olimpique. A suíça Martina Ringuis comemora mais um título do Real Madrid. Naomi Osaka é da torcida da equipe feminina da North Carolina Courage. O campeão olímpico de 2004, Nicolas Massu, torce para o Everton de Vinha del Mar, do Chile. Embora seja russo, Nicolai Davidenco apaixonou-se pelo Real Madrid por meio da influência de Rafael Nadal. Um colosso que ganhou 21 Grandes Slums, Novak Djokovic torce para o Estrela Vermelha de seu país natal, a Sérvia. Maior recordista de Grandes Slums da história, com 22 conquistas, Rafael Nadal vibrou muito com a 14ª Champions League do Real Madrid. Aquele que é considerado o maior da história do tênis de todos os tempos. O agora lendário Roger Federer é torcedor do Basel da Suíça. O francês Sebastien Grosjean adora o Olympique de Marseille. Serena Williams gosta tanto de futebol que passou a ser co-proprietária da equipe feminina do Angel City. Natural de Barcelona, o bicampeão de Roland Garros, Sérgio Bruguera, é torcedor culé. Apaixonado pelo Leeds United, Stefan Edberg venceu 6 Grandes Slums na carreira. Thomas Bellucci comemorou muito a Libertadores de 2021 do Palmeiras. A preferência do austríaco Thomas Muster é pelo Sturmgras. O Bayern de Munique mora no coração do alemão Tommy Haas. Musa do tênis nacional, Vanessa Menga, estampou a capa da revista do São Paulo. O francês Yannick Noir torce desde pequeno para o Paris Saint-Germain. Um dos maiores rivais de Guga nas quadras, o russo Evgeny Kafelnikov, é fanático pelo Spartak de Moscou. Este é o canal das listas. O nosso conteúdo é exclusivamente sobre o universo do futebol. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comente, deixe seu like, inscreva-se no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho